Muito bem, meus amigos, a reportagem, nossa reportagem se encontra no bairro Santa Clara, nesse momento, mais uma vez, aqui na residência do seu Francisco das Chagas Nunes, não é isso? A gente esteve aqui em novembro do ano passado, conversando com ele a respeito de um problema de saúde que ele atravessou, os senhores conferiram conosco e eis que, meses depois, quase um ano praticamente depois, o seu Chagas está bem, obrigado, não é isso, seu Chagas? Boa noite! Boa noite! E aí, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus, a vista que eu estava me sentindo bom. Mas, gente, a nossa vinda também aqui à residência do seu Chagas foi por um motivo bem especial, particular, porque, por meio dessa reportagem que a gente fez, em novembro do ano passado, os filhos dele localizaram, é uma história longa, inclusive o Reginaldo Lopes, que está aqui, ó, Regivaldo Lopes, que está aqui, ele nos contactou, dias atrás, e o outro filho está aqui, tudo bom, Reginaldo? O Reginaldo, também participando. Vamos lá, o desfecho dessa história. Conta pra gente, meu caro Regivaldo, boa noite. Boa noite. A princípio, né, a gente inicia essa história com sentimento de muita gratidão, né, a todos os que sensibilizaram ao ter contato, né, ou ao ter acesso à reportagem que foi feita na época voltada com o intuito, né, de obter recursos para fazer aí a cirurgia do meu pai. E a gente, nesse momento, né, tem um sentimento de gratidão com todos aqueles que contribuíram, né, sensibilizando a situação. E o interessante é que, por meio dessa situação, a gente tivemos a oportunidade de ter o resultado positivo em uma busca, né, que iniciou há muitos anos atrás, onde a gente, todas as vezes que a gente tentava buscar informações certas, né, tentar encontrar o nosso pai, a gente não obtia êxito, né, resultados nas buscas. Mas, graças a Deus, por intermédio dessa reportagem, a gente procurando nas redes sociais, acessamos aí o Facebook, né, por intermédio da curiosidade da minha filha mais nova, Áquila Vitória. E, graças a Deus, obtivemos aí esse resultado positivo e hoje estamos aqui gozando dessa tamanha alegria, satisfação, né, que é de poder conhecer o meu pai e, na verdade, a 43 anos, né, só tinha o sonho e... Você chega a se emocionar, né, Rejúna? É, porque... Então, gente, a nossa vinda mais uma vez aqui à casa do Seu Chagas foi muito principalmente por conta desse... a gente não pode dizer reencontro. É um encontro, né? É um encontro, né, Rejúna? É verdade. Você é um pouco mais velho aqui do que o teu irmão, fala um pouco aí, com relação a esse fato. É, a gente sempre tinha certeza que algum dia a gente poderia ter esse êxito, né, de encontrar novamente, mas através aí das redes sociais, né, e do belíssimo trabalho que você fez aí. Obrigado. Juntamente com a moça aqui, que eu, agora eu esqueci o nome dela, deu um item, deu um item, deu um item, deu um item, deu um item. A qual fez essa reportagem aí, né, pedindo a toda ajuda, a população aí em geral, né, aonde ele pôde esbrandir essa reportagem, a qual deu um bom resultado, né, que a gente pode ver e agradecer a cada um... O que você lembra do seu Chagas aí, seu pai? Assim, vagamente, assim, que quando houve essa separação, né, eu lembro várias coisas, assim, devido eu ter dois anos e seis meses, mas me lembra muita coisa, assim, já me ouviam hoje contando, a gente fez uma viagem hoje e eu vinha contando pra ele na estrada, né, de alguns momentos, de travessura minha. Eu cheguei até a queimar com o Botafogo numa casa, mas me deu as lapadas, eu lembro disso, mas nada de ressentimento. E é isso, a gente lembra de algumas coisas, né? Entendi. E aí, João, sua mãe, conta aí um pouco, como é o nome da sua mãe, como era aquela convivência com ele, como foi esse desaparecimento do seu Chagas? Sem pormenorizar detalhes, pode falar por alto mesmo. Não, muito, na verdade, a gente não, eu particularmente, eu não tenho muitas informações a passar, né, porque na época da separação eu era muito, muito novo, né, na verdade, recém-nascido, e a minha mãe, ela sempre nos poupou, né, dos motivos que levou à separação, então com isso eu descrevo a minha mãe uma heroína, uma mulher guerrida, mulher forte, de pulso firme, que ela sempre se dedicou muito, né, aos filhos e em função dessa separação ela se doou, ela se doou o máximo, né, pela gente, e assim, nunca eu ouvi a minha mãe abrir a boca para denegrir a imagem do meu pai, isso fez a gente ter uma admiração profunda por ela, porque na maioria dos casos, quando há uma separação de casal, é normal a gente ver ataques, né, nas partes, que no caso do casamento, né, às vezes o marido ataca a esposa ou a esposa ataca o marido após a separação, o confronto, né, e cada um, na verdade, tem a sua a sua teoria, tem a sua história, né, e graças a Deus, assim, a minha mãe, ela nunca nos poluiu com o passado dela, ou seja, com os problemas surgidos dentro do casamento que levou à separação ela sempre se dedicou, se empenhou a formar a gente, a criar a gente, e o que ela sempre falava do meu pai, é que meu pai sempre foi um homem direito, um cidadão de bem, e que infelizmente chegou a separação, né, e que ela acreditava que um dia a gente poderia viver, e graças É Santo Antônio dos Lopes, é isso lá? Santo Antônio dos Lopes, exatamente. O seu saiu de lá naquela época, o seu Chagas, foi pra onde? Fala pra mim. Eu saio de pra cá. Veio pra cá, pro Piauí? Foi. Pra Valência? Pra Valência mesmo. E ficou esse tempo todo aqui? Quais você pensava lá na sua família, nos meninos, o seu sabia? Todo dia, toda noite, na hora da janta...